Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que lhe encontraram bebendo Chorando na mesa de paz E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Sua voz cortou sua voz Não me deixou falar Mas eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa Do seu divestino Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer Passar tanto vergonha Com um companheiro E a vergonha é essa maior Que meu pai me deixou Mas enquanto o remorso em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 O santo calar Você há de rolar com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de céu Para poder descansar